Música Meus amores, sejam bem vindas a mais um vídeo aqui no meu canal No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer challenge Isso mesmo, como vocês vão aprender aqui a fazer challenge Desde como eu monto o cenário, desde gravação até edição Vou dar algumas dicas pra vocês fazerem e ver como é que eu faço No vídeo de hoje inclusive eu vou até ensinar vocês a fazerem a edição Que eu vou postar hoje no meu Instagram Então se vocês quiserem uma parte 2 de como gravar challenge com mais dicas, mais truques Assim na íntegra, deixa teu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Deixa tua opinião aqui nos comentários Vários, a pessoa aqui não é normal gente, se embora, vamos pro vídeo, vamos Vou mostrar pra vocês mais ou menos que faz toda a gravação, como é que funciona, tá? Se embora? Então fiquem ligadinhos em todas as dicas, pega papel e caneta e se embora Primeiro de tudo né, eu tenho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, eu tenho um espacinho Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Que é simples, é aqui no meu quarto Ó, bem simples, que é a minha bancadinha, tá? Aí aqui, que é o que muita gente não sabe Tá aqui os tecidos que eu uso como fundo Já anotem, eu vou usar esse rosinha aqui Então já anotem aí que o nome desse tecido é elanca Elanquinha, é uma malha Ela estica Ó, e aí eu coloco na parede com um prego E aí tem outro prego lá Prega ali ó, tá vendo? Um prego E aí eu vou, prego Começo Deixa eu mostrar pra vocês Minhas luzes Eu tenho uma ring light Essa daqui é de 36 centímetros E eu tenho essa LED aqui ó Da Young Young Nu Tenho ela Ela é a LED de 600 Eu comprei porque eu vi Laura Brito Ela usa E eu vi várias outras influenciadoras usando também Esse tipo de luz pra gravação de vídeo Então eu fiz um investimento Eu paguei 900 reais nela com o frete Ok? E aqui tá Os produtinhos que eu vou usar Maquiagem As coisas que eu provavelmente vai usar Escova Que eu vou usar durante a gravação Ali parte das roupas que eu vou usar Né? Porque é as únicas que eu tenho Então eu vou sempre revezando E vocês vão ver a mesma roupa sempre Porque o importante é fazer É um desfeito que perfeito E se bora Pros passo a passo Eu vou mostrar pra vocês agora Na íntegra Como eu vou fazer a gravação, tá? E é com a música Tudo certinho É ouvindo sempre a música E eu vou mostrar pra vocês Como é que faz toda a gravação De uma transição só Porque a que fica melhor É... A que fica melhor é a que vai É... Pra edição, né? Que vai no vídeo original E se divirtam Que o importante de tudo é se divertir Tá bom? E aí eu vou colocando a música Tá? E vou fazendo as transições Vou fazendo as transições Ouvindo a música Até ver que uma ficou boa E eu vou para o vídeo Porque essa é a dúvida de muita gente Tem que parar o vídeo Tem alguma... Não, gente É tudo corte Vocês tem que ir gravando E ir parando o vídeo De acordo com a música, tá? Eu vou colocar aqui o áudio Do vídeo original Pra vocês verem Aí aqui já a segunda transição Eu já tô com a base E vejam que eu faço O mesmo movimento Do começo ao fim Eu vou fazendo o mesmo movimento Até ficar a parte boa E o segredo é isso, gente Você repetir tudo Do início ao fim Por quê? Porque se tiver alguma coisa errada Você vai poder voltar Pra corrigir, ó Eu faço tudo do início ao fim Por quê? Primeiro porque eu decorei O roteiro Segundo porque eu me divirto Próxima transição Olha só Eu repito todo o movimento De acordo com o que eu vou ouvindo A música Até ficar do jeito que eu quiser E aí na edição Eu faço tudo certinho Agora eu vou ensinar vocês Como eu me adico Tudo isso aí Tá? Então anotem Fazer roteiro Decorar roteiro Fazer com música Que vocês se identifiquem Que não consigam Se expressar É o segredo Se divertir Se divirtam muito fazendo E sim O vídeo pausa Tem que ir parando o vídeo E ir fazendo tudo de novo E sim Tem que escutar a música Do início até o fim De novo Tá, gente? E fazer várias vezes Pra você ter um estoque De transição Não fazer só uma Porque aí às vezes Quando você vai botar na edição Não ficou muito bem Então é isso Vamos E aí, vó? Tá vendo aí? Olha o segredo aí Faz a parte E depois vai fazendo a maquiagem Não tem mágica, gente Não tem mágica, entendeu? Ferlar o movimento Aí, vai terminando a maquiagem Menina Tá, gente? Então eu uso o aplicativo Enxote, tá? Como eu falei pra vocês Tá tudo aqui gravado E aí, como eu faço vários takes É muito fácil escolher Tipo, qual ficou melhor Tá vendo? Então eu corto sempre Qual ficou melhor E eu vou cortar isso daqui, ó Então vamos lá Para o segredo Você vai Você vai cortar bem no meio Aqui, ó E vocês cortam aqui em dividir Exclui Ok? Aí vamos para o segundo take Que eu já estou com a base Então eu vou pegar do meio De onde eu parei Divido Excluo Clico no vídeo pra excluir, tá? Que muitas das vezes Vocês acabam não clicando E acabam excluindo o vídeo anterior Que vocês iam usar Tem que clicar exatamente aqui, ó No vídeo que vocês vão Querem excluir E aí, ó Próxima transição Já para aqui no meio também Aqui eu posso abrir mais, ó Para ter uma precisão maior Aí eu divido Excluo Que eu não vou usar Vou para a próxima transição E o bom Ó Vejam que eu estou editando Sem música Por quê? Porque o roteiro Está totalmente decorado Na minha cabeça Então eu sei exatamente Aonde eu tenho que cortar Aonde eu tenho que fazer tudo Ó Porque é É sobre isso É sobre corte Challenge É corte O segredo do challenge É corte, ó Já cortei aqui Outra transição Excluo Que eu não vou usar Ó E vou repetindo O mesmo passinho Todas as vezes Divido Apago, ó E continuo E aí na próxima transição Se vocês veem Eu repito Todo passo Vejam só Vejam Ó Repito tudo Tudo Do começo Até o fim Independente De eu já ter feito A parte Porque aí Não tem como errar O corte Não vai dar errado Porque Eu estou fazendo A mesma coreografia Em todos Ó Aqui, ó Mais um Divido Excluo E é sempre assim Você divide Em uma parte Em um local E aí o outro Take Você vai iniciar No mesmo local Ó Um pouquinho Mais pra frente Só Você vai excluir O que você não vai usar Ó E vai Fazer a magiquinha Você vai dividir Nesse local Exclui o que você não vai usar E agora A magiquinha Acontece Na verdade Não é mágica É apenas Corte Tá Tá, Paty Mas e aí A música Como é que faz Vou mostrar pra vocês Como eu coloco Tá Eu gravo a tela Do meu celular Pra você que tem Android Você pode baixar A música Através de um link Eu gravo a tela E extraio o vídeo É dessa forma Que eu faço, gente Eu não tenho nenhum aplicativo Não tenho nada Eu simplesmente gravo A tela da música Que eu quero Da parte que eu quero Do challenge que eu quero E depois eu extraio Só o áudio Então eu vou aqui Música Canções Extrair Áudio do vídeo E aí eu pego o vídeo Que eu quero extrair Eu vou já pegar O que tá pronto aqui Mas eu peguei Outra inspiração Tá Ó Tá aqui, ó E aí o que é que eu faço Com o meu áudio original Eu clico aqui Clico em cima Do vídeo Ó Excluo Deixo sem áudio nenhum Vou aqui nessas duas setinhas Volume Aplicar Para todos E aí eu vou vendo O que é que eu preciso De alterado Veja que o tutus tutus Começa bem antes Né Então eu vou ter que cortar Aqui, ó Eu vou ter que Aí com a música colocada Eu só vou aqui, ó Clico no vídeo E Vou colocar Bem de onde começa O tutus Que é Aqui Ó E aí, gente É só continuar Os cortes Tá vendo Essa parte Daqui, ó Cadê? Pra vocês verem Eu faço várias vezes Real Ó Essa parte Daqui, ó Que eu faço Essa mão aqui Eu troco O rosto Se vocês quiserem A edição Desse vídeo Deixar muito like, tá? Que eu vou ensinar Pra vocês O resultado Desse vídeo Aqui Tá no meu Instagram E pra você Que tem o sonho De fazer challenge Quer criar Os seus conteúdos E não sabe como Quer saber edições Mais específicas Mais complicadas Querem inovar Eu também tenho Um curso, tá? Onde eu ensino Todo passo a passo Não é um cursinho É que vocês Não vão ver Então, não Vocês veem Todas as aulas Todo passo a passo É um curso Que você tem direito Durante um ano Disponível pra você E eu tô sempre alimentando Com coisas novas Que eu aprendo Tá? Então, se vocês quiserem Mais dicas aqui, ó De como eu faço A edição Olha só os closes Vocês tem que arrasar Nos closes, hein? Ó Como é que eu faço A edição Deixa teu like Não esquece E o link Pra comprar o curso Vai tá aqui na descrição Beijão